Agora é manhã do dia 11 de dezembro de 2016, aqui detrás da Câmara, eu, Frey Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Nós estamos aqui dentro de uma das casas da ocupação Dom Tomás Balduino, aqui em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. E estou aqui com o advogado Ailton Matias. Ailton, você que tem tido a responsabilidade nos últimos três anos de defender juridicamente a ocupação comunidade Dom Tomás Balduino, aqui no bairro São João, aqui em Betim, e agora começa esse aperto aí porque teve um liminar dizendo que é área de risco, né? É difícil a gente demonstrar para o Poder Judiciário e para a sociedade que a comunidade Dom Tomás Balduino aqui já está em processo de consolidação? Não, não é difícil. Essa manobra feita pelo município de Betim para convencer a sociedade de que aqui é uma área de risco, e com isso convencer o juiz de que, e dar a liminar para o despejo, é uma manobra sorrateira. A gente tem algumas fotos aqui, demonstram o processo de consolidação de todas as casas, né? São casas de alvenaria, né? Casas com laje de batida, pelhado. Aqui, doutor Ailton, está mostrando aqui uns prédios aqui do lado, né? Aqui é um empreendimento da construtora Precom, né? Que desde o início deste ano de 2016 tem construído esse condomínio, né? E tem exercido forte pressão. É Minha Casa Minha Vida, faixa 3? Faixa 3. E tem feito forte pressão no poder público, né? Financeiramente também, para que retire a ocupação daqui, porque está atrapalhando as vendas deles, né? Porque o pensamento deles é de que as casas atrapalham o empreendimento deles. Então a manobra da Prefeitura foi, tirou, pegou um caso muito específico de um deslizamento de terra, que atingiu uma casa que não estava habitada, estava ainda em construção, e não ofereceu risco à vida de ninguém, e somente com aquela justificativa queria despejar 120 famílias. Publicou e republicou por várias vezes no jornal, mostrando aquilo como justificativa. Aqui a gente tem várias fotos que não representam, na verdade, nem metade das casas de ocupação, mas que demonstram o processo de solidificação, né? E que não há risco de desabamento na maioria das casas. Estou vendo aqui até casas já de dois andares? Isso, aí são construções muito bem feitas, né? O pessoal aí da construção civil aqui na comunidade tem muita competência para fazer isso, e aí a gente vê que são casas que não tem nenhum risco de desabamento. E aí fica comprovada a má fé, tanto do jornal, quanto da prefeitura, e dos especialistas da defesa civil que estão condenando, por causa de um barranco que não ocupa nem 10 metros, querem condenar uma área de 17 mil metros. Olha essa casa, doutor Aito. Uma casa super bem feita, né? E o barranco muito bem seguro aqui, segundo, inclusive, os geólogos que estiveram aqui ontem. Três geólogos, um arquiteto, professores da PUC e da UFMG estiveram aqui ontem, e garantiram que todos esses barrancos aqui, que a gente vê nessas fotos, estão tranquilos, não tem risco de desabamento. A gente vê aí as casas muito bem acabadas, né? Os lotes com frutas e várias plantações que asseguram também o solo, né? De fato, olha aqui, uma visão um pouco panorâmica aqui. Comunidade de Dom Tomás do Baduíno e Franco, processo de consolidação, né? Exatamente. Aqui é uma descida, aqui, você vê que todas as casas muito bem planejadas, muito bem feitas, né? Só pegar um biscoito aqui. Mostra que a ocupação está muito bem consolidada. Então, essas fotos demonstram que o município de Betim, do jornal O Tempo, que é do futuro prefeito, que foi prefeito eleito, tem agido com má fé, né? Tem inventado mentiras com relação à ocupação, para justificar um despejo justo. Querem convencer a sociedade de que as famílias que estão aqui estão em risco. Elas não estão em risco. A gente tem um laudo, esse laudo vai ser apresentado para a desembargadora, vai ser apresentado para o juiz da primeira vara civil, de que alguns pontos específicos da ocupação têm o risco, mas esses pontos estão isolados e não tem nenhuma família morando. Já as famílias que estavam nessas áreas do barranco, já foram removidas? Foram removidas, já estão em um local seguro, dentro da própria ocupação, e essas áreas foram isoladas e nenhuma família está em risco nesse momento. Então, quer dizer, a própria comunidade, D. Tomás Bauduíno, com o apoio dos movimentos sociais, resolveu o problema. E é bom ressaltar que é um problema que foi criado pelo município de Betim, porque nós tínhamos um acordo com o município de Betim de que a Defesa Civil, junto com os profissionais indicados por nós, iam fazer esse laudo em 2014. Não fizeram, aprovaram um empreendimento do lado gigantesco e esse empreendimento tem prejudicado o solo, conforme o laudo que a gente vai apresentar. Ajudando a causar. Ajudando a causar os deslizamentos que estão acontecendo aqui na D. Tomás. Então, a comunidade é franco, processo de consolidação e tem grandes interesses econômicos em volta. Tem a construtora Precom, que tem prejudicado muito o solo aqui por causa do peso da construção, e tem o poder econômico aqui, que o empreendimento do Vila Alpina, do Ciro Pedrosa, irmão do prefeito Carlário Pedrosa, é um dos sócios da empresa que está fazendo loteamento. E também a pressão da Precom e também todo o interesse econômico capitalista que está por trás disso tudo. E agora, de plantão, a desembargadora prescreveu levar para a mesa de negociação na próxima terça-feira, né? Sim. Importantíssimo. Com a apresentação desse laudo, a gente conseguiu a marcação dessa reunião na mesa de negociação do Estado, para que a gente resolva essa situação da melhor maneira possível, que é cumprir esse acordo que foi feito em 2014, assinado pelo prefeito Carlário Pedrosa, por vários secretários da atual administração, e que a gente espera que seja cumprido, seja por qual prefeito for. Porque o compromisso foi assumido pelo município de Betim, que é entregar esse terreno para as famílias fazerem a autoconstrução e urbanizar o terreno, como ela já tem feito há muito tempo, com a ajuda dos profissionais habilitados, geólogos e arquitetos, os profissionais que acompanham essa família desde sempre. Ok. Muito obrigado, doutor Ailton. Gravando aqui, então, é o Frei Gilvander, da Comissão Postoral da Terra, aqui numa das casas, né? Aqui da ocupação, comunidade do Tomás Balduino, em Betim, região metropolitana aqui. Aqui será uma injustiça que clama aos céus despejar essa comunidade aqui. Tem que ir no rumo de urbanizar, né? É trazer rede de energia, de água, de saneamento, né? Que é isso que o povo está reivindicando aqui. É só um direito humano fundamental, direito à moradia. Um abraço, Frei Gilvander. Hoje, dia 11 de dezembro de 2016. Hoje, dia 11 de dezembro de 2016.